Entendo que vocês devem estar cansados, inclusive eu nem mudei a cor do Spectralizer Mas imagino que vocês devem estar cansados de verem vídeos nesse sentido, nesse formato Em que existe um avatar, um avatar com uma esfera ao redor dele, cortada em forma esférica E um vídeo de fundo, basicamente, com o nome do meu canal e aqui o Keyhole, que eu coloquei aqui do lado direito Esse formato não muda, parece ser um padrão no meu canal, que realmente é o padrão dos meus podcasts Mas a verdade é que a minha webcam, a minha webcam 1080p, que eu comprei para substituir a minha webcam antiga Ela simplesmente parou de funcionar Eu troquei a minha placa-mãe para resolver o problema do meu computador O meu computador está funcionando normalmente Com exceção de alguns problemas de armazenamento que eu tive, mas isso daí são apenas detalhes Em geral, o meu computador está funcionando normal Porém, a minha webcam não funciona A minha webcam que eu gastei uma grana nela, não funciona Então eu não consigo gravar a minha cara Eu estou fora de forma, estou gordola Mas o motivo pelo qual eu não estou mostrando a minha cara é simplesmente porque eu não consigo O meu hardware não funciona Então é por isso que eu não estou mostrando a minha cara para vocês Antes que vocês comecem a reclamar, pelo amor de Deus Eu entendi uma coisa sobre a internet Nem sempre dá para a gente fazer as coisas que a gente quer fazer Nem sempre dá para a gente fazer o tipo de conteúdo que a gente quer entregar Eu entro num trade-off entre entregar conteúdo bem trabalhado E fazer o que simplesmente dá mais view Tá certo? E eu percebi que se eu quiser me manter relevante na plataforma E que se eu quiser me manter relevante no meio Seja no meu libertário, no meio da direita, o raio que eu parta Eu tenho que me envolver em polêmicas Eu tenho que me envolver em polêmicas em relação à esquerda Em relação aos comunistas Em tipos de discussões que eu acredito que sejam discussões de baixo nível Então eu tenho que abaixar um pouco a minha bola Abaixar um pouco a minha arrogância E eu tenho que voltar a dialogar com esse tipo de pessoa Por mais desgastante que seja É realmente uma relação de você coringar Você perder aos poucos a sua sanidade mental Eu estou tentando achar o ponto de equilíbrio em relação A gravar esse tipo de conteúdo e manter a minha sanidade mental Então eu não prometo pra vocês nenhum tipo de avalanche de conteúdo Pode ser que do dia pra noite isso aconteça Tá certo? Eu estou dizendo que eu não prometo Eu não me comprometo a fazer esse tipo de conteúdo Pelo menos numa grande quantidade de conteúdo E eu imagino que no ponto que eu cheguei Eu me tornei um pouco vicioso E eu preciso lutar contra mim mesmo Em alguns sentidos Pra que eu volte a ser um indivíduo um pouco mais virtuoso E pare, respire, saia um pouco da internet E me reconecte com a minha vida intelectual Eu estou num vai e volta Que eu começo a voltar a estudar Depois eu tenho um retrocesso Eu tenho uma pausa E eu acredito que muito disso tem a ver com a descarga dopaminérgica Que as redes sociais têm na gente Mas em mim especialmente Eu não estou conseguindo conciliar isso direito Tá certo? Eu não quero ser simplesmente o cara que vai chegar E vai responder todo mundo na internet E tem que responder porque tem que responder E eu acabe me apegando ao doxa Simplesmente porque eu tenho que responder as pessoas na internet É óbvio que as pessoas na internet estão despreparadas A maior parte dessas pessoas na internet Passam o dia inteiro na internet Não se enfiem em livros Não estuda, não pesquisa Não ler artigos científicos Né? Se eu for responder o Gustavo Gaiofato Que é um cara que não estuda nada Que é um professor secundarista Que é um cara totalmente despreparado Eu vou estar numa zona de conforto Mas até que ponto? Você me entende? Eu quero estudar não pra ser o melhor Pra esculachar esses caras Mas realmente pra entender a verdade E atrás da verdade Entender as opiniões Quais são os erros delas Quais são os acertos delas E buscar a verdade Tá? Então se você tem uma porra De um professor secundarista na internet Que serve pra fomentar o doxa De outros professores secundaristas Eu vou bater nesses caras Eu quero bater nesses caras Eu pretendo bater nesses caras Mas eu não quero chegar aqui E simplesmente Usar uma porrada De vocabulário Rebuscado Simplesmente pra fingir que eu tenho razão Tá certo? Eu quero realmente aproximar vocês Da verdade Eu quero realmente ajudar As pessoas que estão aqui no meu canal A buscar conhecimento bem fundamentado Tá certo? Esse é o meu propósito Sempre foi E eu sempre bati nessa tecla Tá certo? Então É lógico que eu odeio marxismo Isso é óbvio Mas isso é um sentimento Não passa de um sentimento Eu não quero sentimentos Eu quero realmente Buscar a fundamentação Não só pra Fundamentar um viés Propriamente dito Mas eu não quero viés Vocês estão me entendendo? Eu quero realmente olhar as coisas Do ponto de vista analítico Tá certo? Isso significa que nem sempre Eu vou poder estar aqui com vocês Nem sempre eu vou poder estar Atendendo todas as demandas Que vocês me dão E eu digo Realmente são várias demandas Pra responder uma renca de gente Tá certo? E eu ainda estou aqui Eu ainda não saí daqui E nem vou sair daqui Mas eu quero que vocês entendam Uma coisa, meus amigos Conhecimento tem um custo alto Eu não posso ficar o tempo todo aqui E ainda assim Progressivamente aumentar O meu nível de conhecimento Existe um custo pra isso Tá certo? Então nem sempre eu vou poder Atender a demanda de vocês Mas ao mesmo tempo Eu vou estar me fundamentando Pra realmente ter Motivos pelos quais Eu vou estar discordando Das pessoas que eu discordo Não que eu não tenha motivos Mas que esses motivos Sejam muito bem justificados Analiticamente Tá? Então Não se preocupem Eu não saí desse canal Eu voltei Pra esse canal Tá? Mas é difícil Simplesmente produzir Pra produzir Eu não quero produzir Pra produzir Que se fosse Pra produzir Pra produzir Eu já teria produzido Uns 50 vídeos Pra esse canal E deixaria eles agendados Ou sei lá Simplesmente postaria Mas eu não quero produzir Pra produzir Tá certo? Então Aí assim como eu falei Naquele último vídeo Que eu estava perdido É... Não é do dia pra noite Que eu vou me encontrar E que eu vou me tornar A pessoa mais virtuosa Do mundo Tá certo? Mas a vida intelectual Requer virtude Requer virtude Pra buscar a verdade Pra viver De acordo com a verdade Tá certo? Então... Eu quero que vocês entendam Um negócio Eu ainda estou aqui Mas eu não quero Ser um amador Eu não quero me tornar Apenas mais um canal Que vocês acompanham Ou acompanharam Ao longo dessa jornada Que simplesmente Viram um canal de doxa Tá certo? Pega um cara Que até hoje É muito inteligente Que eu realmente Tenho Tenho uma admiração Pelo cara Que é o Fowler Fowler ainda faz Muito conteúdo bom Mas ainda assim Em outros aspectos Ele ainda se apegou Uma determinada opinião Um determinado ponto de vista Dentro do libertarianismo Eu não quero me acomodar Tá certo? Eu não estou dizendo Que o Fowler se acomodou Cada um com a sua vida Cada um tem a consciência De si próprio Mas eu não quero parar No tempo Entendeu? E eu sinto Que em relação Principalmente ao pessoal Da trupe Inclusive gente que não faz Conteúdo pro YouTube Eu estou um pouco defasado E faz parte Entende? E faz parte De ser cobrado Quando você faz Conteúdo pra internet Né? Porque você é Cobrado pelo produto Que você oferta Pro mercado Naturalmente Né? A questão é que Eu quero mostrar O meu lado pra vocês Tá certo? Então aguardem Tá? Aguardem Eu estou me organizando Eu estou pra tirar O meu diploma De ciências econômicas Eu tenho Eu tenho uma certa pressão Em cima da minha cabeça Muito dela Uma pressão Que eu próprio Exerço sobre mim mesmo E talvez Eu simplesmente Não consiga Entregar tudo E talvez nem tudo Que eu tenha Me comprometido A entregar Tem várias séries Vários projetos Aqui do canal Coisas inacabadas E eu preciso Me organizar Porque é simplesmente Muita coisa Cara Quando você realmente Tá imerso Na vida intelectual Tem várias coisas Que chamam a sua atenção Em momentos diferentes E é difícil Você manter uma rotina Quando você tem Um interesse muito forte Em determinado assunto E você perde Interesse por outro assunto Entende? Então eu quero que vocês Me entendam Eu preciso me reorganizar Por um lado Eu quero que vocês Me cobrem Pra eu não estagnar E não usar isso De muleta E usar isso De desculpa Mas por outro lado Vocês tem que entender Que Eu não abandonei Nossos projetos Tá certo? Só preciso me realinhar Eu tava sem O meu principal Meio de produção De vidas Há um mês inteiro E se isso fosse Dois meses Um ano Tá certo? Esse imediatismo Que a gente tem no YouTube Vocês iam achar Que eu simplesmente morri Mas aqui estou eu Então me ajudem Tá? Não Não desacreditem Nesse canal Da minha pessoa Eu sou um ser humano Falho Enfim Sujeito as mesmas Incertezas Que cada um De vocês Tá? Mas eu vou dar Cara a tapa Eu vou brigar Com esses caras Cara Eu assisti O dossiê lá Dos comunistas Do alta linguagem E o meu ódio Pelo marxismo Ele foi reacendido Não que seja Um sentimento positivo Ou algo que a gente Tem que fomentar Mas eu odeio O marxismo Eu odeio O marxismo E os marxistas Tá? Eu odeio Eu sinto ódio mesmo Vontade de destruição Mesmo Até porque É esse o sentimento Que eles tem Contra todo mundo Que vai contra os planos Dele Eles são gnósticos Eles são nojentos Eles são diabólicos E é por isso Que eu tô aqui Pela raiva Mas por outro motivo Também Porque eu sei Que eu fiz a diferença Na vida de pessoas Mesmo que sejam Poucas pessoas Mesmo que eu possa Contar essas pessoas No dedo Eu quero fazer a diferença Na vida de mais pessoas Que talvez estejam Confusas Porque os amigos deles Se tornaram marxistas Porque eles caíram Na falácia Desses professores Secundaristas De internet É por isso Que eu tô aqui Não pra simplesmente Fregar a ciência econômica Na cara desses caras E falar o quanto Eles são ignorantes Eu não quero Humilhar Os seres humanos Mas eu quero mostrar Ei Você tá ignorando Algumas coisas Na sua cosmovisão Na sua ideologia E o buraco E o buraco É muito mais Embaixo Do que a narrativa Simplista Que foi vendida Pra você Na escola Nos youtubers E eu tô aqui Eu tô aqui pra mostrar E me acompanha Nessa jornada Todos nós Somos ignorantes Mas mais ignorante É aquele que não reconhece A sua própria ignorância Um forte abraço Até mais Eu tô aqui pra vocês Eu tô aqui